Fala galera, seja vocês aqui a mais uma série no canal, os olhos de vocês hoje Spider-Man Miles Morales e vamos começar aqui a nossa primeira parte da jornada de Miles Como o novo Spider-Man, então Trazendo aqui do PS4 mesmo, beleza galera? Bora lá então Jogar mais o jogo da Insomaniac E da Playstation exclusivo, hein? Então bora lá Lembrando que o gameplay é do PS4, beleza? Não é do PS5 Bora lá mano, vamos jogar mais um jogão aqui do Spider-Man Continuação do outro, do primeiro que lançou em 2018, se eu não me engano 2018 E bora ver então mano Você gostaria de ver um resumo de tudo que aconteceu até agora? É bom né? Vamos lá então mano, vamos aí ver o resumo que tá rolando Até um ano atrás, minha vida era super normal Eu morava no melhor lugar do mundo O Brooklyn, é nóis! Meus pais eram legais E gostava muito de ciência e super heróis Mas tudo mudou Quando meu pai foi morto no atentado à prefeitura Foi difícil aceitar a morte dele Mas o Peter Parker e a tia May me deram apoio E o Spider-Man também Que depois eu descobri que era o Pete Doideira né? Aí quando a crise do bafo do diabo começou A coisa ficou tensa Parecia que todos os inimigos do Spider estavam à solta Eu fiz minha parte pra ajudar ele Depois disso tudo, acredite ou não Uma aranha me mordeu E eu comecei a mudar Eu não quis preocupar minha mãe Então falei com o Pete Agora, somos Spider-Manos oficiais Ele tá me treinando E eu tô ficando muito bom no lance de balançar com a teia Eu ainda tô aprendendo a conciliar isso com o resto da minha vida Escola, amigos, casa nova Eu mudei pro Harlem faz pouco tempo Mas tem uma coisa Eu não vejo a hora de saber o que vem por aí E é isso mano Vamos iniciar aqui Spider-Man Miles Morales então E bora ver essa maravilha de game Novo jogo Vamos jogar no Amigável e incrível Essa opção pra jogadores que queiram aproveitar a história Sem combate aos deficiados Não, vamos ser incrível aqui pelo menos né Incrível pelo menos Vamos ver aqui No áudio, áudio em inglês ligado Beleza, vamos iniciar isso aqui Nova parada, rua 125 Atenção, interrupções não programadas estão afetando a linha do Harlem E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que registrou pra voltar? Valeu, garoto. De nada. Isso é muito louco. Eu te ajudo. Valeu. Imagina. Você por acaso vai colocar o novo Spider-Man também? O frangão? Ah, talvez. É que o original é o cara, sacou? Saquei. Aí, a mercearia do Theo é por aqui? É. É aquele letreiro amarelo ali. Não tem erro. Valeu. Tá bonito o seu trabalho, viu? Deixa só um espacinho pro cara novo. Vai saber, né? É. O comboio. É. 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 Olha, que maravilha vei. Muito bom, vei. Eu perdi o comboio? Não. Ainda estão aprendendo alguns defекos. deve ser bom ver os caras que fugiram no ano passado voltarem pra balsa. Muito bom mesmo. A balsa é feia, mas é segura. Se as falhas ligadas ao OTO tiverem sido consertadas,.. Domara. Ta bom, eu estou chegando. Logo, logo eu estou ai. Ah. da minha mãe que eu vou atrasar. Miles, e aí? Você pegou a lista de compras? Oi, mãe. Sim, mas a mercearia tava sem leite de coco. Eu vou numa loja do centro, tá? Ah, obrigada. Mas não vai tramitar. O comboio da prisão deixou o trânsito horrível. Ah, sim. Verdade. Até a janta, mãe. Nossa, cara. Como o Pete lida com esse lance de identidade secreta? Eu fico mais estressado que não sei o que. Mano, como é bom se balançar pelos prédios de Nova York aqui nesse jogo, velho. É muito bom, cara, essa liberdade que o Spider-Man dá. Tamo de volta com o Miles agora. Relaxa. Relaxa. Vai ajudar o Spider-Man a proteger um comboio da prisão? Uh, tranquilo. Inspira. Inspira. Relaxa. Vamos subir o prédio aqui. Pete. Tá aí? Tô aqui só enchendo o tanque. Como cê tá... bebendo? Com muito, muito cuidado. Tá bom. Hora de ir. Helix 2 a caminho com carga pesada. Certo, Helix 2. Nós vemos você. Essa... é uma operação importante. Pra caramba. Centenas de criminosos fugiram da balsa ano passado. Agora é hora de devolver eles. A polícia não vai se arriscar. Muito menos com o nosso convidado especial. Tem muita interferência aqui. Um dos caras que ajudou o Dr. Ock tá aí? Acho que sim. Pode ser o Vulture. Pode ser o Scorpion. Pode ser alguém maior. Tá bom. Temos um problema. Peraí, vai. Pegueu. Cando conta, Pete. Relaxa. Vai, ou não? Tá preso. Tá instável, Helix 2. É um desequilíbrio de peso. Corrige pra dois, três, seis. O nome não obedece. Nós vamos cair. Helix 2 caindo. Helix 2 tá caindo. Helix 2 caiu. Nenhuma morte. Carga comprometida. Equipe de emergência enviada. Aguarde, Helix 2. Pete, foi mal. Desculpa, cara. Foi sem querer. Relaxa. A gente consegue. Só temos que conter antes que... Antes que isso aconteça. Olá, arminhas. Miles, eu peguei o Rhino. Mas você tem que conter os fugitivos. Tá. Cuido deles. Pode deixar. Aí, lascou, mano. Bora lá. Primeiro, interação com o combate. O Pete nunca mais vai confiar em mim. Foi uma missão terça. Pode ter a mesma coisa do... Manda o bem com o helicóptero. O último Spider. Coisa de herói mesmo. Oh, rapaziada. Então a gente... Dá uma pauzinha e conversar. Vem. Vem logo, bora. Como muita coisa por aí, cara? Caraca. Primeira esquiva aqui. Vamos segurar. Bele tutorial no começo. Caraca, mano. Vinha boa. Cara, quase tomou igual. Alexa, busca na parte da minha preferida. Lá depois, me não fica sem tensão. Vai. Adoro essa. A minha é. Cuidado. Uau. Peguei a chave. Bora. Rápido. Vamos vazar daqui. Biles. Vem sendo de uma mãozinha aqui. Tá livre? Eu estou indo para dar luta muito intenso esse ano, Alexei. Caraca. Entente, estou indo. Caraca, velho. Caraca, velho. Vamos Natal. Caraca, mano. Olha esse rino. Sorte a nossa se o pior que sair disso for uma manchete ruim. O bicho é o Zambolt, mano. Ai, droga. Tanto que ele corre. Pete. Está começando a dar ruim, cara. Não pense assim. A gente vai defender ele se agirmos juntos. Falando nisso. Você fica no mão aqui? Nossa, mano. Se segurem, certinho. Estamos dentro do shopping, mano. Eita, porra. Caraca, mano. O poder sobre a vida e a morte me fascina. Salve, bebê. Caraca, mano. Caraca, mano. Caraca, mano. Você está estragando o Natal, né? Os últimos seis Natais, eu passei preso atrás de dez metros, graças. Esse eu vou aproveitar. Ele é uma ameaça. Muito leve. Ele é uma ameaça nas últimas. Muito fácil. Talvez ele é um tapado idiota. E aí, Jonah. Pô, pô, bonita. Muito festiva. Ameaça. Ameaça imprestável. Traiçoeira. Descontrolada. Muito boa, mano. Vem a milha. Simbora. Filho, cadê você? Está ficando tarde. Oi, mãe. Sim. Leite de coco. Eu ainda estou tentando achar. Está sendo uma aventura. Você está correndo? É, foi mal. Estou tentando pegar o trem. É, não me dá para ver tudo quanto eu lhe de baldiló. Por favor. Tá, mãe. Te amo muito. Estiva desse negócio? Boa. É agora ou nunca, Miles. Temos que deter eles. Já estou indo. Temos que acabar com ele. Loco. Sim, o que a gente faz? A chapa vai esquentar. Ruim, ruim. Muito ruim. Caraca, mano. Não. Não, não. Começa. Eu estou bem. Eu estou com ele. Estamos indo para aí. Se prepara. Ok. Tá. Só um minutinho. Segura. Dica para a polícia. Talvez seja melhor não levar lança-granadas no próximo comboio. Ou melhor, não leva para lugar nenhum. Não diz o melhor que você pode, Alex. Oh, meu. Tá legal. Ah. Conseguiu acertar os tiros em mim, mano. Spider-Man. Não, eu estou tentando te ajudar. Pau neles. Pau neles, mano. Já começou daquele jeito. Vai em cima, hein. Vai em cima, hein. Nossa, mano. Fazer um combo de 15 golpes permite executar uma finalização. Para fazer o combo, ataque ou se esquive sem ser atingido. Beleza. Oh, que maravilha. Cuidado, velho. Ó, o combozinho. Toma. A polícia está acertada. Bora lá, bora lá. Eita. Eita. O Pete não pode perder. Ele nunca perde. Miles. Eu preciso... Pete. Pete. Aguenta aí, cara. Aguenta. Spider-Man, tudo bem? Pete. 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 Acorda. Acorda, cara. Acorda, cara. Esse Spider-Man quebrou. Eu gostaria de trocar por um outro. Esse vai ser fim. Miles, sai daqui. Sai daqui. Sai. Fora. O que foi isso? Soco Venom desbloqueado. Eita, mano. O soco Venom causa o atordoamento Venom com impacto. Inimigos atordoados por um Venom sofrem dano bônus com ataques básicos. Dizem que o soco Venom gasta o poder Venom. Gere o poder Venom atacando ou se esquivando de inimigos. Caraca, mano. Na hora. Caraca, desvia. Você sobrevive. É a boss fight. Caraca. Caraca, espero que o outro Homem-Aranha não morra, mano. Porra. Você usou uma palavra diferente de resmagar. Está estudando o dicionário? Legal o soco Venom aí. Caraca, mano. Aterrorizando as pessoas, Alexei. Eita, segura o gado. Caraca. Olha a barreira do Soco Venom ali. Olha debaixo. Caraca. Caraca, boa. Nossa. Ficou muito da hora. Mais um. Ae, na próxima. Sossegue o baixo e cumpra a sua pena, cara. Na moral, cara. Correr atrás de você pela cidade parece uma caça. Caça o que mesmo? Caça o pato. Caça o pato. Não. 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 Eu gostei o caça o pato. Caraca, perdi. Agora, vai. Nossa. Boa. Finalização. Nossa. Você está vivo. Quase. Gente, nossa, só, nossa. Simon Krieger, sou o chefe de pesquisa da Rockson Winnert. Muito prazer. O prazer é nosso. Foi mal. A gente destruiu sua propriedade. Não. Fizeram um favor. Acabamos de comprar um lugar e íamos derrubar tudo pra reconstruir. Mas vocês foram mais rápidos. Queria agradecer os dois. Derrotar o Reno sozinho. Você vai longe, amigo. Valeu. Mas ele ainda é perigoso. Que nada. A gente segura ele pra polícia. Sabe, sempre achei que essas super tropas são um exagero até algo assim acontecer. Ah, o dever me chama. Ó, foi muito bom conhecer vocês. E faça-se a luz. Alô. Eu levou uma corda até você. Oi? Ele tá certo. Vamos embora. Deixa a polícia sumir agora. Tá. Tá ok. Muito obrigado. Tchau. 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 Tomando um ar fresco. Mal, perfeito! Igual lá no upteatro. Eu quero te mostrar uma coisa. Mano, é coisa de Spider? Por favor, fala que você tem um pedaço do chifre do Rhino. Sei lá. As fotos que eu vi da luta são uma loucura. É coisa de Spider, sim. E é bem melhor que um chifre. Ah, tô amando suspense. Cheguei. Ninguém está me esperando no arfi-teatro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música O que é isso, então, galera? Deu pra curtir a musiquinha aí, né? Da hora, mano. Da hora demais. Vou deixar a música. Já que problemas com diretorais não tem nada, não. Vamos subir aqui até a torre dos Vingadores pra gente encerrar o nosso primeiro episódio, então. Eu tinha despedido aí, mas bora lá. Galera, não esquece de deixar o like, compartilhar aqui a nossa nova série no canal. E dar pra colocar um vídeo todo dia aqui dessa série, beleza? Então é isso. Chegamos aqui na torre dos Vingadores, que ainda tá aqui. E vamos encerrar aqui nosso primeiro episódio, beleza, galera? Valeu, falou e até a próxima. Fui! Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti